Marcos Mion curte show do Foo Fighters no meio da galera Pelo amor de deus! Fim da espera O Foo Fighters subiu ao palco do Detal neste sábado Encerrando o quarto dia de shows Como bom fã, o apresentador do Caldo Irão Registrou momentos de show e compartilhou em seu Instagram Emocionado ao ver a banda Mion gritou por David Grau Mion gritou por David Grau